Salve galera, estamos começando mais um vídeo e lembrando que se você é um fã de futebol, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos falar um pouquinho do Cazares que vem sendo monitorado por times árabes e deve receber aí uma oferta para deixar o Atlético. O Galo deve receber aí nos próximos dias uma nova oferta pelo Cazares. O intermediário viajará aos emelhados árabes no início de fevereiro para se reunir com os dirigentes do Awali. A ideia é voltar para o Brasil aí com uma proposta formal pelo Equatoriano. Os números ainda são desconhecidos, mas a diretoria alvinegra já sabe do caso. Os árabes monitoram o jogador há pelo menos duas temporadas e mantém um interesse em contratá-lo, mesmo com a troca na diretoria. O clube fará uma fusão de três equipes do Emirado dos Árabes, o Awali, o Shabad Futebol Clube e o Dubai Futebol Clube. No encontro com o representante brasileiro, o Shabad Awali Clube se atualizará sobre o jogador e entregará um papel com autorização para a nova proposta. A cúpula atleticana já foi informada sobre a possibilidade de chegar uma nova oferta pelo apoiador agenciado por André Cury. E aguarda números aí que superem os apresentados anteriormente. Em julho do ano passado, o mesmo clube fez uma investida pelo jogador de 26 anos, mas não chegou a um acordo com o clube mineiro. representado pelo mesmo emissário, tentaram levar o camisa 10 por 6 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais na cotação atual. O montante total da transação poderia aumentar para 2 milhões de euros, cerca de 8,5 milhões de reais por bonificação. O Atlético, no entanto, recusou a oferta. Detentor de 50% dos direitos econômicos do meio atacante, o galo ficaria com metade do valor total da transferência, que seriam 3 milhões de euros, cerca de 13 milhões de reais, no início da operação. No entanto, poderia receber 1 milhão de euros, cerca de 4 milhões de reais na sequência, o restante dos direitos pertencentes ao Independiente Del Valle do Equador. Autor de um gol na estreia do Atlético em 2019, na vitória por 5 a 0 sobre o Boa Esporte, o Cazares tem contrato até dia 31 de dezembro de 2020. Ele é uma das apostas da diretoria para fazer dinheiro com uma venda em 2019. A cúpula pretende faturar cerca de 70 milhões de reais em saídas de atletas neste ano. O Equatoriano está em BH desde janeiro de 2016. Ele foi contratado por 1,5 milhão de dólares, cerca de 5, quase 6 milhões de reais na época. O acordo do atleta foi alinhavado por Eduardo Maluf, antigo diretor de futebol do Clube Mineiro. Então, times da Arábia se movimentando também nessa janela de transferências que abriu no começo de janeiro. O Cazares, como a gente viu, já era especulado por clubes da Arábia. E agora eles voltaram forte para estar levando o camisa 10 do Atlético embora. E quando clubes de fora, como clubes da Arábia e da China, querem um jogador, eles nunca desistem. Eles vêm com dinheiro, vêm sempre com quantias altas. E isso influencia muito na hora das negociações, influencia muito o clube, muito jogador na hora de decidir se vai ou se fica. Então, o Auali querendo levar o Cazares já há algum tempo. E ao que parece, esse ano o Galo não vai conseguir segurar porque deve vir uma proposta muito alta, muito dinheiro. Então, dificilmente o Galo vai conseguir segurar o Cazares por mais tempo. E creio eu que é melhor vender agora porque chegando aí no final desse ano, na metade do ano que vem, o Cazares já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e o Galo não vai sair com nada, com nenhum lucro. Então, creio eu que vender agora seria a melhor opção. Ou também a questão da renovação, não foge de cogitação. Aí o Galo também pode renovar, né? Se o jogador não sair dos planos do clube, o Galo pode renovar com ele. Mas vamos ver o que vai acontecer aí, né? Vamos esperar esse comecinho de fevereiro. No comecinho de fevereiro aí, os dirigentes vão lá para os Emirados Árabes lá para estar tratando aí dessa possível negociação do Cazares, dessa possível ida do Cazares para o Auali. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido. Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Mais notícias sobre esse caso, venho trazer para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.